Às vezes recebo um vídeo ou um outro pelo WhatsApp, um vídeo ou outro, um vídeo ou outro pelo WhatsApp e dá falha no download e não consigo baixar. Por que acontece isso? Pode ser várias situações, várias situações, tá? A primeira, que eu acho que pode ser, é que o armazenamento do seu celular está cheio. Então imagina comigo, o armazenamento é como se fosse uma sala, né? Imagina uma sala, um quarto, por exemplo. Aí você vai nesse quarto e coloca uma cama, e coloca um armário, e coloca uma caixa em cima da cama, e coloca uma televisão, e vai entulhando, vai entulhando, tá? Até o teto. Imagina que você vai colocando onde couber, algum lugarzinho, você coloca uma caixinha pequenininha, você vai ocupando esse quarto completamente. Chega um momento que ele vai estar quase completamente cheio. Você nem vai conseguir entrar dentro do quarto, de tão cheio que ele vai estar. E é assim que funciona com o nosso armazenamento. Então quando você recebe um vídeo do WhatsApp, e você aperta em baixar, o que seu celular está fazendo? Está tentando pegar aquela caixinha, e tentando encaixar dentro do seu quarto, né? E não está dando. Por quê? Porque o armazenamento está completamente cheio. Então pode ser um dos motivos, tá? Pode ser um dos motivos com relação à falha de download, tá? O segundo motivo pode ser o quê? Pode ser exatamente, no caso, algum problema na sua internet. Então você está com algum problema na internet, aperta para baixar e não dá para baixar, porque a internet está lenta, ou está travando, ou alguma coisa nesse sentido. Pode ser isso também. Ou pode ser algum problema no próprio celular, ou no próprio WhatsApp. Então são várias situações, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo é, reinicia o celular. Vamos seguir aquela técnica, né? Reinicia o celular e tenta baixar de novo para ver se dá. Não deu. Apareceu aviso de armazenamento cheio. Então é armazenamento cheio. Aí você tem que liberar o armazenamento. Ah, Bruno, o armazenamento tem muito disponível. A internet está boa, já reinicia o celular. Aí pode ser outra coisa, tá? Aí pode ser outra coisa. A internet está boa, já reinicia o celular e tenta baixar de novo para ver se dá pra 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 ver se dá